Boa noite. Boa noite. O senhor é? Cláudio Mota, sou químico. Químico? Isso. Tá sentindo a química entre a gente? Sim, com certeza. Ih, que sexualzão. Gostei. Casado? Sim. Quantos anos? 34, eu acho. Tô sentindo uma lágrima escorrer bem devagarzinho aqui, doutor. O silêncio também é importante. Sim, sim. Num mundo tão corrido, né? É verdade, é verdade. O mundo tá o quê? Tá corrido. Corrido, exatamente. Tá corrido. O senhor é químico, correto? Então me explique por que eu preciso acreditar em bolinhas invisíveis que se juntam, mas não posso levar a astrologia à série, doutor. Eu não acredito muito em astrologia, mas acredito em astronomia. Eu não acredito em química. Como é que você pode provar que o átomo não existe? Você não consegue ver, porque eles são muito pequenos. Mas a gente sabe que eles existem. Eu me sinto assim, sabia? Ai, é pequeno não existe? Poxa, eu tô aqui, galerão. Qual é a fórmula do sucesso? Do sucesso? Pô, é você que deve saber. Você que tem sucesso. Ih, me elogiou. Gostei. Eu não sei. A fórmula do sucesso é trabalhar com quem gosta. Trabalhar com o quê? Com o que a gente gosta. E trabalhar com quem gosta é muito importante. É uma bênção. Trabalhar com quem gosta é importante. É uma? É uma bênção. Porque o mundo tá? Corrido. O senhor lida bem com pressão? Trabalho com muita pressão. Ih, que isso, hein? Gostei. Botar pressão é importante. Com certeza. É uma? É uma, é importante. Não, é uma importante não. É uma bênção. Isso! É uma bênção. O que você usa química na vida? Além dessa relação gostosa que a gente tá aqui. Usa pra tudo, né? Pra fazer show aqui mesmo, você tem muita química. Tá me dando de ombros? Não, não. O que é isso? Não, não. Dar de ombros é? É uma bênção? Você acha? Acho que não. Já assistiu Breaking Bad? Breaking Bad? Não. Não conheço. Aí você trogou uma pergunta minha aqui. Não conheço, não. O senhor, obviamente, o senhor não vai ficar, o senhor não é traficante, mas o senhor sabe fazer uma droga boa pra eu? Poderia fazer, com certeza. Mas eu não faço isso. Eu ximentei, pra mim tô normal. É, então... Fazer drogas é uma? É uma coisa errada. Não. Aí não é uma bênção. Não, não. É uma? Pensam, não. Isso! O senhor só usa banheiro químico? Uso banheiro químico quando tem. Eu tô apertado, aí vai em qualquer lugar. Qualquer lugar? Mija aí. Agora aqui, não. O pênis é? O pênis é o órgão reprodutor masculino. Como é que reproduz? Como é que usa? Podemos dizer, assim, uma ligação covalente entre o pênis e a vagina. O cara é químico, do nada, tá falando. O pênis e a vagina. Tem que fazer... Se vocês usam sempre, por que a tabela é periódica? Porque ela se repete, né? Os elementos vão se repetindo, as propriedades dos elementos se repetem. Lite, sódio, potássio, rubídeo, césio e frango. Isso. Berílio, sódio, magnésio, estrãoço, bario e rádio. Sódio já tava antes. Não, eu tô com outro amigo sódio. Berílio, magnésio, estrãoço, bario e rádio. Isso. Tem o cálcio. Eu acho que você não falou o cálcio. Falei. É que na hora que você ouviu, já tinha saído. Eu gosto do senhor pra caraca. Eu vou fazer um amorzinho na minha vida. São... Primeira vez que eu gosto de um químico, sabia? É mesmo? É. E o que que tá achando? Uma bênção. Não tem vontade de te ver dançar. Eu gosto desse sorriso. Olha, agora se você gostar de alguma pergunta, dá uma gargalhadona, faz... Tá bom. Teste surpresa. Qual o nome do cobre da tabela periódica? É C.U. Falando de cu no meu programa, doutor. Falando de cu aqui no meu programa. É. Ó, gargalha. Se gostar, aquela gargalhadona exagerada. Tá bom. Abrindo os braços pra trás. A composição d'água fofoqueira é H2O. Quais as abreviaturas de xenônio, rênio e cálcio? Xe, R, E, C, A. Falou xereca, hein? Falou xereca, hein? Falou xereca, que xereca na boca que não nada, hein, doutor? E alguém já mandou o Tomar no Cúrio? Se um dia eu precisar e o senhor me cobre? Com certeza. E o senhor tem muito ródio no coração? Não. Não tem. Seu filme preferido é o... Titanó... Titanó... Titanónico? Titanó... Titanóico. Gostei muito. Não sei se é verdadeira. Não, mas a história é verdadeira. Aquelas pessoas já existiram. É a história do Marcos Frota com a Karina Dickmann. É sério. Ah, então tá bom. Fiz uma ligação química para os meus amigos, desmarcando o encontro. Mesmo assim, eles disseram que iam. O senhor gostou da história, só de ouvir? Adorei. Sabe imitar o seu do Santos? Não. Não sou muito bom para imitar, não. Ótimo, era o que eu queria. Então o senhor faz assim, ó. Ba-oi, oi, ba-oi, 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 tá? Se alguém piscar para você porque está te dando mol... Ba-oh! Um mineral que canta e é apaixonado pelo Faustão é uma Selênia Gomes? O elemento mais engraçado da tabela periódica é o gás hélio da lapenha. Você já viu o Instênio Garcia, nu e cru? Não, essa eu não vi não. É verdade tanta bela periódica, a comunicação parou na rádio. E se tiver dúvida é... Dúvidas me corroem, dúvidas me fazem angústiais, dúvidas me corroem, peruli-perili-pou, peruli-peruli-pá. Ontem eu saí na rua e fui seguida por dois elementos. Quais elementos são esses, doutor? Dúvida, dúvida, dúvida me corroem. Tu curte sepultura, que é um metal pesado? Gosto. Qual uma música que o senhor gosta? Yesterday. 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 All my troubles began to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Muito bom. Gostei. Me diz uma outra música que o senhor gosta. É daquele grupo mineiro, 14 B, você não conhece? Conheço 12. Quem inventou que passar mercúrio numa pessoa é uma boa ideia? Não sei quem inventou, não. Jorge Mercury. E já te pegaram de cueca no meio do laboratório e disseram químico? Químico. Ainda não. Qual o seu signo? Câncer. Mas eu não acredito em astrologia. Não, mas eu vou te falar, o senhor é uma pessoa que se magoa com facilidade? Não. O câncer também não. É. O senhor é uma pessoa que quando dirige sai do carro e fecha a porta? Ué, se eu parar o carro, sair sem fechar. Isso é típico de quem é de câncer? E de leão e de todos os cílios. Não, o leão não faz assim. O leão abre a porta, espera as fotos e depois alguém fecha pra ele. Ah, tá certo, tá certo. Doutor, químico tem também aquela brincadeira de abrir o jaleco pro colega falar, confere esse gasoso. Peido, pesa? Depende de quanto você peidar ali, né? Pedeu na mão do cara. E uma dúvida, já mediu a densidade do seu volume? Açói já. Mediu? Gás pesado? Mais ou menos. Ah, meu amor, não. Que isso? Cadê meu químicozão? Quando um químico mete a porrada nos outros, vocês gritam, ah, tomou. E se entrar muito oxigênio no meu vaso, pode dar uma combustão? Vai. Você consegue mudar o seu estado de sólido pra gasoso? Eu não. Mas consigo emitir gases. Eu vou te pedir pra parar, por favor. Cara de confusão. Cara de alegria. Cara de angústia. Curiosidade. Paixão. Tesão. Isso. Doutor, eu te amo muito, mas eu vou ter que ir embora porque o mundo está... Muito corrido. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau